Bora montar nosso campamento galera? Vai acompanhando a gente aí Vamos montar agora, passar a lona aqui, botar a barraca Que nós vamos ficar aqui dois dias E aí Rapaz já montou a barraca Quem vai pescar com nós aqui hoje galera Nesse campamento Vai sair pescaria boa, culinária Pesca selvagem Estamos aqui juntos Isso aí Bora pescar Aqui é a minha barraca Vamos botar a rede Eita rapaz Vamos! 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 A lona já está montada Vamos botar a barraca E o nosso fogão Para fazer umas culinárias top aí galera Caraca! Meu Deus! Nem sei se estou gravando ou não Caraca, eu estou tremendo Pegou Nossa senhora Nossa senhora Vai para o carro Vai para o carro Ai aí Ai 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 aide Ai 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 e aí Cortou o pedal de Jaguaré Cortou o pedal O pedal é barato Será? Sei lá Será que é uns 200 quantos? Deve ser uns 200 quantos né? Olha Deixa eu brigar aqui Pegou quantos já? Quatro Hã? Se eu embarcar vai ser seis Você já pegou? Não pô Olha Olha Essa eu tinha que pegar Essa me deu prejuízo Bora atrás de outra Bora atrás de outra Traz ela pra cá Se ela entrar debaixo do barco já era Ai garota Olha Olha Nossa senhora Vamos cansar ela Vamos cansar ela Vamos cansar ela Olha 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 Eu não tô vendo mais nada Olha 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 Meu Deus Essa é grande demais Deixa eu vir aqui Olha Olha Vai pular Vai pular Vai pular E a turbulência tá grande A turbulência tá grande Olha 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 Essa é gigante cara Será Será que eu vou conseguir embarcar essa? Essa vai ser meio difícil embarcar hein Muito grande Muito grande Olha o tamanho disso Olha Olha subiu Peguei Peguei Olha Achei que não ia conseguir Com muita batalha E cansa gente Isso cansa Mas O resultado tá aí Ventania Forte Ondas Olha Olha Estamos aí Olha 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 Camarão E lagosta Tudo no anzol Olha Sérgio Bravo pegou a lagostona no anzol Pessoal Detalhe Num anzolzinho Minúsculo De piaba Meu Deus É Eu achei que não Eu passei nela aí Olha A bicha bruta Rapaz A lagosta A lagosta nós pegamos Mas o camarão a gente pegou no barco ali Ah Os camarão nós pegamos no anzol de senha rapaz Tá gravado e registrado Depois você vai filmar aqui na minha GoPro Olha Olha Que luxo Que luxo mesmo Até agora não tá de boa Eita Olha Rapaz Eu achei que os homens não iam pegar nada rapaz Os homens tocou Não fez nada rapaz Tá bonito Vai dar um Mas vai dar bom Vai dar bom Se os barcos chegarem nós vamos rebentar hoje Isso aí Já preparou a feijoada? Hã? Como é que é? Você já fez a feijoada? O derlã O derlã falou assim pra me esperar É Mas vamos fazer juntos Aí ó Mas vamos fazer agora alguma coisa pra gente comer viu Beleza Pra dar um peixe né Dar um peixe Galerinha Vamos limpar um peixinho pra nós comer frito agora no acampamento Ó Olha só que delícia Carapeba e curvininha Isso é gostoso demais frito Vamos limpar Ó Muito facinho de limpar Fácil mesmo Fácil mesmo E o melhor Pescado na hora e Hoje ainda Pescamos E agora fritar Fresquinho Peixe fresco É o melhor que tem galera O melhor Galerinha Essa é a batalha que nós estamos fazendo aí pra poder acabar com o vento É Já botamos o carro aí ó Cercamos o carro meu com o Sérgio Bravo Ó Olha a luta e vento no mundo Pra conseguir comer um peixinho frito Não Vamos conseguir Joga uma pedra Vai descer Ei Joga Tampa ali Senão que eu puxo a melona pra cá Isso Desmarra lá Sérgio Ó Ali ó Desmarra lá e puxa pra cá Melona Pronto Vai dar bom Vai dar bom Ó Vai dar bom demais meu filho Vamos cercar esse negócio tudo aí e vamos comer um peixinho frito Sufim mano Pedra Pegar aqui Pegar aqui Aí ó Aí ó Vamos tirar esse aqui ó Vamos limpar os camarão galera E o Tempiro entra por aqui na Santa Vazenata Ó Ó Tempiro Tempiro entra aqui O bom de deixar a casca O que acontece? O Tempiro entra e penetra aqui O alhozinho O azeite É Fica bom tá? Fica bom Fica bom no mundo Uai eu não consegui tirar não essa É? Ó aí Ó consegui Ó lá mano Olha ele tá bom hein Ó tá bom Ó Bota pra aí É Você já falou ali que tá aí com água? É É Ó Vamos aqui Vai sair o que pra nós aí? Vai sair o que pra nós aí? Vai sair o que pra nós aí? Vai sair aqui galera ó Olha aí pessoal Rapaz Olha que fartura Olha aqui pessoal Lagosta, camarão Lagosta, camarão Camarão Já tá temperado pessoal Tudo num capricho aqui pra nós hoje Marinando aqui Nossa senhora Bom demais Rapaz Essa é fruta Olha Olha a pressão da do fogo Fogão industrial Tempero verde Escorre essa água Essa de brava aqui A pinguinha Ó os temperos Num capricho aí já Fogãozinho agora vai Estourar o veneno aí agora Isso Ei Estou querendo Só ficou o sal É minha rapaz Olha Olha Aqui Olha só Lavei com a água do mar Ficou o sal da água Já temperou a panela Olha aí Passa a roupa mais? Bora Olha aí Tudo já certinho Tudo no jeito A lagosta já limpamos ó Vou mostrar aqui como ela foi limpa ó Tiramos aí o que tem na cabeça dela aí ó Não pode comer né Olha os camarões pessoal Já está tudo temperadinho pessoal Olha aqui ó Ó Já mostramos aqui como é que faz que a gente vai deixar com a casca Pra poder preservar aquele temperinho aqui ó No meio da casquinha ali Vai ó Eita Gostoso Tá provando Bom demais É pros meninos que não pode comer camarão Pois é A gente vai fazer o que? Lembra não meu amigo Lembra não Nós vamos saborear Ah não Será que um pedacinho não pode não será? Rapaz Acabar com a pescaria Será por que? Será que ela não quer que eu coma? Ou o que que é? Não rapaz É os dois Comenta aí galera É os dois Rodrigo Vamos jogar um óleozinho aqui já Já tá sequinho aqui ó Ó Vai ficar bom Vai ficar bom né Um pouquinho galera ó Deixa esquentar um pouquinho aí Esse coca já tá douradinho Um pouquinho de tomate vai junto também Que lindo Minha moqueca caprichado no irmãozão Sérgio Brava Ô rapaz Um quequão de camarão rapaz Olha aí Dá um passeio aí no visual aí Que espaço aí que eu vou mostrar agora Cadê o... Ouro Será que ficou bom senhor? Não tá boa não Não? O tempero? Ah, o tempero Vamos causar Tá quieto Ai que delícia mano Sério Olha Bom Mas eu gosto de chá cozinhar Tem Vamos deixar que não óle É bom É bom Galerinha Vamos fazer também uma ferrapa Quem come é nós Que foi? Olha aqui tem para escolher Tem O temperador Passa bem demais para você não vai gostar Olha só Bacon, linguiça, linguiça grossa e fumada Olha tem até carne de solchark rapaz Olha Que louço hein Nossa senhora E ai só a gente cozinhar hein Bora gordinho? Vamos embora, vamos cortar a carne, a linguiça, bacon e vamos botar um tempero verde Enquanto você está falando dessa panela que vai sair especial aí, já mostrou essa aqui que tem aqui? Cadê? Olha Eita trem bruto! Lagosta com camarão, camarão o que? Camarão rosa Pescado no anzol É a lagosta no anzol Rapaz, o camarão acreditei, tá? O camarão foi pescado na hora também, mas a isca foi uma notinha de 100 Uma garoupazinha Pois é Aqui Rapaz, eu vou sentar um caguinho enquanto fica pão Hã? Dois dedos aqui? Sim É, olha, linguiça galera Eita Feijoada e tudo, senhor Feijoada, vamos comer também com arrozinho, moqueca, tudo São caprichosos, irmão Tudo que tem direito Arroz também? Arroz É rapaz É Oito horas pra acabar não Vamos dormir redondo E olha o conforto do nosso amigo Derran na cadeirinha dele Olha Olha Cadeira Olha só Tô de meia ainda E essa cadeira, como é que é o esquema aí pra nós comprarmos a modela? Essa cadeira aqui, rapaz, da Albatrosse Olha, aguenta 130 quilos Eu achei muito interessante 150 quilos, olha só 150 quilos Olha só Olha só Caraca, velho Olha só Olha Mentira Olha só Olha só Ela é top mesmo, hein? Eu achei muito interessante, cara Vou comprar pra mim Tem um descanso do braço aqui, ó Albatrosse É Luxo Filé no mundo Olha É prática Pra esse tipo de ocasião, acampamento Não tem melhor Não tem melhor Tirou a capa? Ah não, não desfarela não, né? Não Eu tava solto É Só de... Nossa Olha E eu com a dona perna já tem uns dias já Aqui Até que assim Porta maior, gordinho Tipo L Agora você porta maior E no meio É Isso Tá subindo uma caatinga de peixe aqui, bicho Uma caatinga de camarão Caatinga E ele vai ficar só Caatinga, olha só Olha, os olhos da bicha ficou branco já, ó Hum, hum, hum Quem não queria um negócio desse? Ah, eu vou comer um, velho Eu não vou aguentar a pressão, não Ah, Sérgio Brau Dá pra comer um Não, deixa Calma, olha O homem tá querendo detonar um logo Agora tem que provar isso aí, mano O beiquim pode cortar menor, hein Pra poder dar o sabor e espalhar Tem mais um, né? É Beleza E a carninha? Vamos provar, né? Tem que ver o sal, como é que ficou Ver o sal Ver o sal assim que veio É mesmo, pessoal Porque Toda hora é um sal e um camarão Ela achou um descascado Olha Ela não acha, ela não acha, não Porque a gente botou tudo Acha aí Achou? Nossa Vai aí, pessoal Dá um passeio Agora tem que esperar Ah, o madeirinho Cadê? Cadê? Pera aí, Sérgio Deixa eu Fui tombando o caldo meu aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa senhora Hum Olha como é Fica bom Bom Olha, galera Como é que já tá a moqueca de camarão e ladrusha Pô Tá no cabriche, não tá não? Fala a verdade Quase na hora, hein Pode tirar Pode tirar que ainda tá bom Vamos Sozinho, ó Galerinha Já tá preparado Os homens tá aí, ó Detonando Estão servindo aí, pessoal Caramba Rapaz Esse é o verdadeiro luxo mesmo Camarão e lagosta Pessoal Vocês tem que experimentar essa aventura que a gente faz aqui, ó É verdade Isso é bom demais É muito bom Olha Como é que ficou aqui o resultado Não tem preço que pague, não Ficou assim, ó Hum Hum Esses pauzinhos pra apoiar Gondim, pega leve no arroz que tem eu, tá? Eu vou gritar Tem a feijoada aí Tá bom Deixa eu falar ele aí pra você Deixa a porta aí, Gondim Camarão pode ficar à vontade O tal do arroz tá bom, volta Que é só pra hoje Impressionante, né? Um complemento Olha Eita O camarão mais gostoso que ela gostar Não tem dúvida Não tem dúvida Gordinho, você é alérgico Tá nem aí Gordinho, eu só te trago pra lugar bom Olha só pra onde que você veio E aí? Gostou? Gente, não consegue nem falar Tá concentrado E o Zomi tá aí Agora Bora Aqui a pouco Aqui a pouco eu vou preparar minha feijoada Vou comer E descansar Que amanhã tem mais aventura aí, ó Com o Sérgio Bravo Ao invés de falar Vamos pescar Vamos dormir galera Tá dormindo a noite toda, né? Galerinha, rapaz Tentando Um monte Um monte Já passou Já Agora deixa eu deitar na rede Eita, rapaz E depois fala que a vida do pescador é difícil A vida do pescador é bom demais, rapaz Olha Eita Coisa boa, ó Só descansar agora O homem não é de ferro E aí, Sérgio Galerinha Mas Vou aproveitar agora Pegar um oriço O Gordinho nunca comeu um oriço Aquelas ovulazinhas do oriço Eu achei um ali de várias pedras Vou pegar E vou dar pra ele experimentar Pra ele experimentar Pra ele experimentar Pra ver o que ele acha Vamos pegar o bicho aqui Tira muito perto não, doido, doido Aqui tem dois piquelos, galera Um pra cada um Eu nunca experimentei o oriço Olha o tamanho disso aqui Experimentar Olha o tamanho disso aqui, galera Olha Eita, rapaziada Olha que lindo Sentador, né? Aqui o outro Nossa, tem dois piquelos Ooooooo Tem tudo Dois Desgastei mais Molhou até? Aqui, achei outro Olha Olha Agora sim Vamos pegar o oriço Olha Agora sim Vamos pegar o oriço Olha 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 Morre não, mano Morre não, mano Morre não, mano Olha Não, não, não Deixa a peleta do oi Carola 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 Ele aguarda Ele deu seu cheiro mas não fizemos nada ainda pra comer Nós não fizemos nada ainda pra comer ontem E vamos comer oriço Certo de Oriço Certo de Natal quosta doido o que é só tá aqui ó e aí ó e abaixo tá cheio de pão já hein tá bom né tá bom pô olha olha só galera vai lavar o oriço tava na água lavar o oriço lavado com água salgada segura o dedo pra mim gordinho vambora vambora galerinha é só bater assim ó pra tirar os espinhos tá vendo tirei os espinhos da frente aqui ó olha só tirar aqui ó esse aqui tem esse tem deixa eu pegar uma água ali aí galerinha ó fonte de proteína purinha aí se alguém se gostarem né um limãozinho ó ó ó ó ó ó ó jogou no limão e aí é gostoso do mundo é gostoso gordinho experimenta você tá doido deixa eu botar mais limãozinho tem limão por aí tem nada eu vou botar um pouquinho e aí você não vai sentir o sabor e aí e olha como é que tem galera tem demais aí você vai catando eu vou abrir outro aqui para vocês verem é isso aqui ó excelente risca também tá excelente risca você pode abrir tanto assim senão você pode pô cá ó ó e para quem tá com fome isso aqui meu filho isso aqui é fonte de proteína purinha ó é bom no mundo e não é com irmãozinho não não morra de fome na beira da praia perdido numa ilha como a oriço vai sobreviver mais tempo oi 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 o Oia! Nossa senhora! Se não escapulir, pega ela! Olha! Paz, que má é esse? Meu Deus, olha lá! Vem, bichinho! Sai daí de baixo! Olha! Será que cansou? Será que cansou? Peguei! Vou seguir de volta, hein! Peguei meu peixe! Olha! Não tá brincadeira não, gente! Olha as pernas como é que tá! Toda manhada! Acho que meu irmão pegou uma lá! Olha! Pegou! Galerinha! Finalização do nosso acampamento aí, ó! Então, galera! Sérgio Bravo tá aí, hein! É, galera! Foi bom demais, hein! Pena que vocês não puderam estar junto com nós aqui! Mas estão presentes aí na telinha assistindo a gente agora, né, Rodrigo? Isso aí! Comimos bem, não comimos? Passamos bem! O Derlan Moraes! Viu! Acampamento top demais! Tamo junto, Rodrigão! Obrigado pela oportunidade aí, tá bom, meu irmão? Primeira vez pescando com o homem, conhecendo o homem aqui, hein! Top demais! Carregando o copacão aí, ó! Valeu, pessoal! Até a próxima aí, gente! Deus abençoe! O Gordinho no Mato também tá lá! É, o Gordinho no Mato tá ajeitando as coisas pra gente ir embora! Tô deixando tudo limpinho aqui o esquema! Pro próximo, vim cá e se divertir também! E já tá tudo limpinho! É isso aí! Valeu, galera! Fui!